Olá gente, eu tenho estado aqui a ver o novo videoclipe de Ana Malhoa e tenho uma pergunta a fazer. Para que aquele gajo todo em película aderente? Eu acho que vou ter que entrar na música e conversar com ela, assim diretamente. Olá, desculpa chatear, só para ter a certeza, tu és... A Número 1, Ana Malhoa. Desculpa, eu estava a ver muitos desenhos e nem reparei que conhecia o número 1. Portanto, tu és a cantora, certo? Eu sou uma coisa à parte. Tenho de dar razão, realmente não se vê muito disso por aqui. Mas já agora, como é que as pessoas, por exemplo, que gostam de música clássica reagiram a esse teu estilo tropical ou urbano? Ou lá o que isso é? Quiseram matar-te, mas sem reinventar-me. Quiseram matar-te. Pois, sabes, também há gente que não está para isto, não é? Muitos tentaram, mas sempre falharam. Pode ser má pontaria, mas pronto, eu agora também fiquei todo turbinado. Não me tentes imitar bem, muito menos comparado. É pá, nem consigo isso, são quantos anos de ginásio? Isto é outra dimensão. Jogo noutro campeonato. Eu sou da primeira liga. Agora, baralhei-me. És tu, Jorge Jesus. Jorge? Ah, Ana, olha, mas estes músculos devem dar jeito, porque a malta assim tem medo de ti, não é? Ninguém se mete comigo. Imagino que não. Mas olha, o que é que é preciso fazer para ter esse sucesso internacional que tu tens, incluindo Sacavém? Com uma dedicação, foco e disciplina. E é aí que dás conta que és invencível. Opa, és tu, Bruno Carvalho? Bruno? Pá, agora baralhei-me, estamos a falar de quem? Não misturem com outros géneros. Bem, eu peço desculpa, mas é que parecias mesmo aquele, o treinador do... do coisa... Fazer carreira, fazer trajetória e ser um ícone. Estás a ver, já apareces novamente. Sou e serei sempre a número 1 nesta liga. E isso, ninguém me tira. Ninguém tira, que é como quem diz. Vamos fazer assim. Vamos esperar pelo fim de semana, está bem? Só naquela. Para ser a melhor de todos os tempos, necessito as qualidades unidas ao talento. Ô Ana, é isso e silicone. Não foi o silicone que a mim me deu talento, isso a mim apenas e só me deu preenchimento. Preenchimentos. Plural. Ah, caraças, esqueci-me de perguntar pela película aderente. Ah, Fónex. L, Fónex. Tchau.